Olá pessoal, do sexto semestre do curso de licenciatura em ciências naturais e biologia da UFMA Campus Bacabal. Sou bolsista de Iniciação Científica pela FAPERMA desde 2020 e faço parte do grupo de pesquisa em Biodiversidade, Biologia e Ecologia de Insetos do Laboratório de Entomologia da UFMA Campus Bacabal. E o curso de licenciatura em ciências naturais me proporciona um crescimento tanto pessoal como profissional.